Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Então o cavaleiro olhou para trás e percebeu que ele estava cercado Foi enganado, caí em uma armadilha O cavaleiro olhou em volta, procurando a sua donzela Meu senhor, me ajude! Ela gritou, o cavaleiro olhou na direção do grito e viu que a donzela estava sendo levada pelo rei inimigo E o que o cavaleiro fez? O cavaleiro não hesitou, subiu em cima do cavalo e saiu em disparada atrás do seu inimigo Estava quase alcançando a sua amada Mas neste instante... Neste instante o que, vovô? Agora é hora de dormir Ah não, bem agora? Eu quero saber o que vai acontecer Amanhã nós continuamos Não, vamos continuar hoje, por favor? Vocês precisam ser pacientes Se eu leio tudo de uma vez não tem graça O que não tem graça deixa a gente curioso desse jeito, dona Benta Aí é que você se engana O melhor é ler um pouco de cada vez para o livro durar mais E o prazer da história é ficar maior Mas o cavaleiro salvou a donzela Ele ganhou a batalha Eu quero saber o que vai acontecer Vai saber, é só esperar Esperar é uma das maiores sabedorias da vida Boa noite, meus queridos Boa noite Eu sou o primeiro no balanço Não sou eu Não, eu Ah não, o tio Barnabé pintou o balanço A gente vai ter que esperar secar Não acredito Antes tinha que esperar porque estava consertando Agora tem que esperar porque pintou Eu odeio esperar Esperar a coisa mais chata do mundo Tive uma ideia Acho que a gente não precisa esperar não Não? Viram? Por que a gente tem que esperar? Esperar não faz sentido Acho que o mundo seria bem melhor sem esse negócio de esperar E é por isso que eu não vou esperar nunca mais Aonde você vai? Eu sei onde a Tiana só se aguarda os presentes que ela faz para dar para a gente no Natal Vocês não estão curiosos para saber o que ela fez para a gente? Mas ainda falta um mês para o Natal A gente tem que esperar E esperar Pedrinho Narizinho Emília Aonde você vai? Eu quero ver o vizinho do vizinho que nasceu Mas o vizinho não está aí Tem que esperar ele voltar Esperar Tio Tem que esperar Ah, bonitinha Acho que você está certa, Emília É Não vamos esperar nunca mais Ah Caraca 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 Não, cachorrinho, pãozinho, pãozinho Corre! Ai, é milho! Ufa, que susto! Achei que eu fosse lesmaiar Desmaiar, Emília É, lesmaiar A tia Anastácia fez biscoitos Vamos lá, que delícia É pra sobremesa, mas a gente não vai esperar, né? Esperar! O que a gente vai fazer agora? Eu sei onde a vovó guarda o livro com a história do cavaleiro Vamos pegar? Vocês não querem saber o final da história? Então não vamos esperar Tudo certo! Pode ir, Pedrinho Vai logo! Onde foi que a vovó parou? O cavaleiro estava correndo atrás do seu inimigo Mas aí... Nesse instante... Achei! O cavaleiro não hesitou Subiu em cima do cavalo e saiu em disparada atrás do seu inimigo Estava quase alcançando a sua amada Mas nesse instante o gigante da torre apareceu e impediu sua passagem Me ajude, bravo cavaleiro! Gritou o donzel Estranho É isso mesmo? Não tá legal, não Mas é o que tá escrito Deixa eu ver A luta foi feroz O cavaleiro não era páreo para o gigante Quando ele estava sendo derrotado Seu fiel escudeiro apareceu e... Socorreu-lo Não é possível! O que aconteceu com a história? Era tão emocionante! E o cavaleiro era tão corajoso! Agora tá diferente! Mas é claro que tá diferente! A vovó sempre faz a voz do cavaleiro E ele parece muito mais corajoso É, e ela também faz a voz do escudeiro de um jeito muito engraçado Outro dia eu quase tive um troço de tanto rir E o dia que a gente nem conseguiu dormir de tanto medo É, o mais legal é o jeito que ela conta Ah, não tem graça descobrir o final da história assim É melhor esperar a dona Benta contar É... Acho que é por isso que ela diz que esperar é uma das maiores sabedorias da vida Ah! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum, muito bem. Vocês foram pacientes, esperaram e agora chegou a hora de continuar a história. Me ajude, bravo cavaleiro, gritou a donzela. A luta foi feroz. O cavaleiro não era páreo para o gigante. Quando ele estava quase sendo derrotado... O que foi? Eu quero saber se o cavaleiro ganhou a batalha, se ele salvou a donzela. Queremos, mas é que foi um dia agitado. Estamos um pouco cansados. Não tem problema, amanhã nós continuamos. Não! Vamos continuar hoje. É! Eu quero saber o que vai acontecer. O cavaleiro se posicionou embaixo das pernas do gigante e amarrou as suas pernas. Quando o gigante deu passo à frente, ele tropeçou e caiu. O cavaleiro salvou a donzela e a levou de volta para o reino. Eles se casaram e... E foram felizes para sempre.